E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days! To Die! Gente, nós estamos fazendo uma missão Tier 5 no Igashi. A gente começou num outro capítulo, porque botei torrets lá embaixo, na entrada, e nós temos a fit e clear. A gente já achou o suplice, quem não assistiu, veja no capítulo anterior, construindo as torrets lá embaixo. E agora é clear areas, então nós estamos subindo andar por andar, para limpar os zumbis, sabe? Com a nossa arminha especial da Tamper, que a gente conseguiu aqui, lá na missão. Pronto, estamos aqui, ela está decaindo, mas eu acho que ela não vai perder os slots, tomara que não. Não, ok. Nós já estamos com a caixinha que a gente já achou, agora vamos limpar esse andar e vai ter que limpar até o andar de cima, né? Por que não recarregou? Ah, eu perdi alguma coisa aqui, quer ver? Da arma agora. Ó, eu perdi o Stender Magazine, tá gente? Por causa desse reparo, ela realmente vai perdendo, mas esse aqui é um problema. Nós temos que limpar todos os zumbis, tá? Eu tinha o Stender Magazine, aliás, vocês viram que era 225 balas, né? O problema é esse, você tem que passar nos andares, né? E se perder na saída, aí tu morre. Só isso. O que acontece? Qualquer dois zumbis que te encurralar aqui, você morre. Mas essa arma aqui é muito boa pra invasão, hein, gente? Não venho fazer uma tira 5 sem uma arma boa, gente, aqui no igacho, ok? Acho que não vai ser bom pra saúde de vocês. Gente, eu nem vou lootear os lugares porque... Senão, nós não vamos sair nunca. Nunca mais a gente vai sair desse prédio, ok? Apesar de que aqui dá pra dar uma looteadinha. Eu não sei onde é que eu tô, gente. Meu medo é pegar o negócio e um zumbi me bater aqui, tá? Olha isso, gente. Aqui, o loot é muito bom. Se você quiser fazer o loot, faça, sabe? Olha quanta tinta, gente. Será que deu esse andar? Não sei, gente. Vamos embora. Eu acho que sim. Essas portas a gente viu trancadas aqui do outro lado. Pode ficar um zumbi em qualquer buraquinho desse aqui escondido, tá? Depois a gente tem que fazer todo o esquema de novo. É triste, ó. Esse aqui ia ficar pra trás, gente. Eu não tô resistindo aqui, dá uma looteadinha. Vai só pegar porcaria, gente. Porque tudo a gente... Olha, essa parte das piu aqui, tem muita coisa aqui, gente. Mas não é aquela coisa. Se eu for abrir todas as caixas, nós temos dois andares pra fazer ainda. Eu não vou conseguir fazer eles, tá? A intenção é fazer a missão do trader. Desentocar todos os zumbis, todos os cantinhos, tá? Eu não fui naquela parte da direita ali, né? Aqui na esquerda é o elevador. Aqui foi onde é que a gente olhou a porta do outro lado, né? Dá pra não se perder aqui nas... Eu já não sei bem onde é que eu tô, mas... Gostaram da arma, velho? Dá de cara com cinco zumbis num buraquinho desse pra tu ver. Se não tiver uma arma boa. Dá de cara com cinco zumbis num buraquinho desse pra tu ver. Caramba, tia. Agora eu achei que você ia me pegar. Olha isso, gente. Quantos zumbis tinham naquele buraquinho? Quantas balas tomaram? Olha, patiçenta. Olha quanta coisa pra lutear, gente. Tá, vamos tentar subir pro outro andar. Eu não posso fazer com pressa, gente. Senão eu vou deixar... Eu vou deixar a coisa pra fazer em andar aqui. Depois eu vou ter que fazer tudo de novo. E já são 14 horas. Eu tenho que fazer isso aqui antes da noite, tá? Tá, cadê minha saída, cara? Aqui. Acho que esse andar aqui deu. Vocês estão contando mais ou menos quantos zumbis tem por andar, gente? Eu tô com 3.100 mortos ali, ó. Sabe, pra ver do lado direito aqui, né? Ó. Ai, vamos lá. Agora vai acender todo tipo de zumbi aqui de novo. Eles não estão mais descendo lá embaixo, tá? Na minha torre. Porque tem uma sacada quando eles caem aqui. Eles não caem lá na minha torre, tia. Mas qual coisa eu levo as balas embora. Mas mesmo assim, aquela torre lá matou muito zumbi no começo, tá? Os que tentaram dar a volta e chegar na base da minha construção lá embaixo, tá? Vamos deixar isso aqui, né? Olha isso, gente. Olha isso. Rapaz, ó. Só aqui foram 11, né? 11 zumbi. Só nesse... Só nesse bolinho, gente. Deixa eu reparar. Minha arma vai saltar mais uma coisa da minha arma. Eu não posso perder o cano. Opa. Não perdi o cano, né, gente? Calma que eu tenho que olhar, gente. Se eu perder o cano elétrico aqui, não. Não perdi o cano elétrico. Antes eu perdi o magazine. Agora eu perdi sei lá o quê. Tá, vamos lá. Será que tem 50 zumbis por andar, gente? Vai dar mais de 200. Opa, chegou a lagar. Enquanto entra, chega a lagar, gente. Tá, tá, um. Ó, já não sei onde é que é o troço que eu desci, ó. Eu ia descer, ó. Aqui. Tá, entra o segundo aqui, né? Não, nada. Eu olho, olho e não vejo. Calma aí. Me dá medo? Sim, eu fico com medo. Olha ali, ó. Eles indo. Não é só um, não, gente. Ai. Tensíssimo isso aqui, gente. Vocês acham tensíssimo também? Limpar o igacho. O igacho sempre foi um lugar que deu medo na gente, né? Não sei se vocês já entraram no igacho. Olha ali, uma bolsinha aqui, né? Uma bolsinha da morte. Peguei uma torche aqui, vocês viram? O igacho dá muito item bom, gente. Olha quantos zumbis. Olha quantos pontos vermelhos ainda nesse andar. 1.200 balas. Dá mais mato. Olha. Gente, tu viu o tamanho dessas bolsas e a quantidade de coisa? Ah! Agora eu sei porque tá assim, gente. Desculpa, tá? Desculpa não. É que é assim, ó. Eu falei pra vocês que eu tinha aumentado o meu loot pra poder pegar essa arma, gente. Eu sempre uso o meu loot 75%. Eu abro o zumbi, vem duas aguinhas, uma coisinha, uma outra. Se você botar... Ó, eu peguei essa torcha aqui. Se você botar o loot a 150%, eu dobrei meu loot. Não é muito, é o que o pessoal usa. É que eu gosto de botar pouco mesmo pra ter dificuldade. Mas o Raven Hearth, gente, é recomendado que você bote esse 150% aqui que eu botei. Porque daí, tipo assim, ó. Você vai fazer uma invasão aqui no Igashi. Ele compensa. Vocês viram que daí eu tô abrindo os negócios. Olha, aqui tem coisa. Aí compensa pra ti vir aqui, sabe? Senão você vem aqui, você se mata, gasta 5 mil balas. E acaba não pegando nada, sabe? Então, é recomendado você botar 150%. Agora, tá do jeito que eu recomendo tu jogar o Raven Hearth. Eu não coloquei antes porque eu sempre jogo 75, gente. Mas é sofrível. Eu consegui passar bem por quê? Porque eu tava só negociando com o trader. Não tava dependendo de loot. Tanto é que eu não tô fazendo muito loot. Mas agora fica bom. Se você abrir um troço desse, ó. Vem 3, 4 coisas dentro. Vem 3, 4 tipos de coisa dentro, ó, gente. Então, realmente compensa o invadir o local. Então, recomendado aí os 150% de loot. No Igashi já é bom. E o meu tá 150% agora. Eu não vou diminuir de novo, gente. Porque a gente já tá terminando a série, né? Foi só pra pegar, poder pegar a tampa. Agora vamos ter perdendo esses corredores. Até encontrar uma horda maluca de zumbi aqui matar a gente, né? Calma aí. Vamos botar os 225 balas, né? Tá aqui. Eu já fui. Será que eu vou pra cima já, gente? Do outro andar? Olha só isso. O problema é como que tu vai sair daqui, ó. Depois, ó. Se tu pegar uma horda de uns 10, 12, 15, 20 zumbis aqui. Porque você, a princípio, não sabe nem onde é que tá aqui no Igashi, né? Tá aqui. Tá aqui. Nós temos que andar... Nós temos que andar por tudo, né? Tá. Nossa saída aqui é a esquerda. Tá, vambora. Vamos sair. Ó, a estamina. Aí o zumbi, 10, 12 zumbis correndo atrás de você. E você sem estamina, né? Vamos tentar subir mais um andar. A hora que der... A hora que der... Clear. Volta pro trader. Vai ser a vitória, gente. São 17 horas, 32 graus a temperatura. Eu queria saber se o troço tá quente. Tá, e depois é o telhado, gente. Bom, muita calma nessa hora. Estamos quase chegando. Não podemos morrer agora. Ó, a construção toda subiu, gente. Deu tanto quebrar a coisinha aqui. Vou botar mais um aqui. Ah, tá. Vocês não vão fazer entrar aí, né? Porque vocês não vão acordar, né, gente? Opa. Opa. Rapaz, que tirotei. Tirotei feio, gente. Olha a técnica, gente. Eu não digo... Olha a quantidade de zumbi, cara. Ah, meu Deus do céu. Tá, onde é que é isso aqui, cara? Eu não posso errar o caminho depois, gente. Deixa eu botar um bloquinho aqui no meio. Aqui. Vamos lá. Vamos lá que é esse outro andar só. Vamos, vamos que vai dar certo. Vamos ter fé, coragem. Por isso que eu tive que fazer em dois capítulos, gente. Olha quanto tá demorando. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Isso aí agora, sai 50 zumbis atratinhos aqui dentro. Não. Vamos diminuir um pouquinho pra zero, né? Será que é só lá em cima já, gente? Bem que podia ser, né? Ai, ai, ai. Da onde eu pudei? Daqui. Vamos ver quantos. Essa arma tá boa, gente. Arrancando cabeça. Como deve ser. Não? Não tem espasmos pós-morte. Pode parar. Não adianta ter espasminho. Literalmente peguei tudo eles cagando. Será que nós vamos conseguir 17 horas? Falta meio lado de esquerda do outro lado. Vamos dar uma voltinha pelo outro lado. Cuidando pra não gastar toda a estamina do mundo. Ah, eu tenho... Eu não fiz o negócio pra estamina. Tem uma coisa que o cara faz que dá estamina. Vamos pegar mais um trocinho, já que tá dando tanto, né, gente? Que daí fica gostoso. Pegar, você pega... Ah, e olha quanta coisa... Aqui tava do outro lado, ali, né? Não? 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 Tô muito tenso, gente. Vocês também, né? É armadilha, é coisa que quebra, é trem que cai, é troços a bando, 50 sem zumbi. Sei não, foi essa arma aqui, eu acho que eu não tinha conseguido ainda. Assim, só falta... Seria fechar com chave de ouro, se nós subisse lá em cima e desce a clear área lá. Mas eu acho que a gente não vai ter tanta sorte, entendeu, gente? Eu acho que a gente vai... Olha só, gente. Por isso que vale a pena botar os 150%, sabe? Não, ele não faz isso. Eu vim com dó, agora eu quero levar tudo, né? Mas não adianta, gente. Eu não vou conseguir levar tudo. Ah, não, esse aqui eu vou levar. Essa bolsinha de sangue... Ai, sangue também é bom. Ai, isso aqui também é bom. Bem quente, acho que esse aqui eu já tenho. Eu não vou mais pegar coisa nisso, senão nós vamos ficar perdendo tempo aqui, né? Tá, vamos dar o último reparo na arma. Ah, mas aí vai dar reparo aqui agora, olha só. Tá, o que que saltou fora? Ok, saltou. Eu não posso perder o cano, gente. Não, o cano tá ali. Beleza! Vamos dar os scrapes nisso aqui, pra não ficar pesado. Isso aqui também, se você pegar um scrap, você vai de touro aqui nesse pincel. Ah, joga fora esse pincel, pelo amor de Deus! Duas pá. Gente, isso aqui é besteira, tá? Com isso aqui na mão. Vou levar minhas tintinhas. Eu tenho tinta lá, mas eu gostei disso daqui. Olha as cores, gente, ó. Que cores maravilhosas. Vamos tomar um melzinho aqui. Pronto, só pra não ficar pesado. Tá, e agora seria só o telhado, mas eu acho que não vai dar certo, hein? Ei, peguei futebol, isso ainda... Ah, mas aí sim, hein? Isso é uma alegria daí. Nossa, tem mais um andar ainda, cara, aqui. Gente. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Achei que isso aqui tava morto. Olha, isso aqui já tá destruído aqui, a gente, essa entrada, ó. Ai, ai, ai. Agora, Tchê? Eu não lembro dessa parte aqui, o ergacho. Ah, aquela parte destruída, né? Vou tentar entrar aqui. Eu consigo. Então, esse trocinho tá aqui, né? Vamos subir lá em cima, gente. Uma vez. Vai equipar, né? Ali tá o zumbi, ó, cara, ó. É que eu tô atirando lá deles. Eles não tão acordando, cara. Eu já tô com pressa, gente. Eu já tô aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aonde que eu bati a cabeça? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seja rápido, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, acabou a estamina, gente. Vamos lá. Vamos entrar no andar de baixo ali agora. Peraí, deixa eu comer um troço aqui. Tomar uma bandagem essas aqui. Vou recuperar aquela parte preta da estamina. Tá, aqui tem meus... Ui, tem umas coisinhas pra descer aqui. Vamos lá, vamos lá que tem mais esse andar. Quebrar aqui. Que horas são? 20 horas. 22 horas escurece, gente. Olha, olha as armadilhas ali dentro. Se eu recuperar toda essa minha vida aqui, é uma pancada. De repente eu posso morrer por causa de uma pancada, né? Ah, tomar uma pancada dessa aqui agora. Tomar mais uma comida. Vou carregar a arma. 400 balas. Ah! E aí, isso? Rapaz, vamos com calma, vamos com calma. Será que eu mato eles com 400 balas, gente? Se não atirar que nem um doido e acertar os tiros. Para de fazer barulho que eu já estou apavorado. O que é que tem eles lá? Gente, 20 e pouco. Caramba, Tchê! Por favor, só deu... Nossa, o problema é sair 50, 60 agora aqui. Cadê vocês? Perdi a porta, gente. 300 balas. Olha quanta coisa para o loot haja. O problema é essa treca aqui no meio do cair, né? Calma aí. Calma aí. 6. Olha, eles ensacaqueiam o necrotério, gente. 21 e 30 e nós estamos no necrotério ainda. Pior é se eu vou ter que fazer todos andarem tudinho de novo, sabe? Mas nós vamos fazer. Vamos terminar. Vamos acessar a sala. Ah, terminou. Podia ter feito num vídeo só. Não dá para fazer num vídeo só, gente. Olha o tempo que a gente está indo nesse segundo aqui. Nós vamos ficar presos de noite dentro do igache. Dizem que a gente começou super de manhã, né? Dizem que a gente começou super de manhã, né? De novo, buraco por buraco, gente. Fazer um grubuzinho, alguma coisa aqui em cima. Eu posso ter deixado também em qualquer lugar, né? Qualquer coisa em qualquer lugar. Olha quanta coisa, gente. Eu não vou quebrar isso aqui, senão não vai dar tempo. Vamos ver se a gente acha o troço. Porque não está aparecendo ponto... Ponto nenhum. Agora que vem a dificuldade. Deixa eu ver se eu acho o zumbi aqui. Caramba, Tchê! Bom, é 22 horas, né? Só me resta procurar agora. Vou ter que passar todos os andares de novo. Todos os buraquinhos, gente. Para ver se eu encontro. Ainda não consegui dar cliar. Mas a gente limpou até lá em cima. Todos os andares, tudo, sabe? Agora é um zumbi que está... Que está dormindo em algum lugar aqui, tá? Olha, isso não é do... Isso é bom para... Para evitar zumbi que vai entrar ali de fora, sabe? Aquelas torres. Deixa eu continuar procurando aqui. E ainda tem zumbi. Muito zumbi por aí. Ainda tem muito. Agora já começou a aparecer... Gente, aquele pontinho lá, tá vendo? Que antes não tinha, sabe? Mas tem vários zumbis em vários lugares aqui. Olha, está marcando no andar de baixo aqui, olha. Vamos tentar achar. Pode ser do lado de fora. Pode ser um urubu, tá? É, não é fácil, gente. Quebrar aqui e sair do lado de cá, mas está marcando para baixo. Vamos tentar estourar a porta aqui. Tentar ir na direção desse ponto aqui, sabe? Para ver se a gente consegue fechar. São 23 horas. A gente está dentro de gás caçando zumbi. Para tentar limpar isso aí. Eu sabia. Eu ia tentar concluir antes das 10 horas da noite isso aqui, gente. Nós não podemos morrer agora, sabe? Eu estou achando que é um urubu, sabe? Olha. Olha. É aqui, olha. Ele está marcando ali naquela partezinha de cima, olha. Mas são tantas escadinhas aqui Tantas reentranças e tranças A retorne to trader 876 metros Nossa, a gente conseguiu achar Era essa sala aqui que eu não tinha vindo Gente, ali ó Sucesso, cara, caramba Agora fiquei até... Ai, ai, ai Nossa, onde é que sai, pelo amor de Deus Onde é que sai dessa sala aqui Agora eu só quero sair, gente Tá, deixa eu conseguir achar a saída aqui Pra nós ir embora Gente, vamos embora Que eu não aguento mais, é só o retorno to trade Eu não vou tirar essas coisas daqui Só vamos desligar pra nós ir embora, tá bom? Ai, ai, turno Vou pegar nosso motor A bala 255 Foi pouca Não gastou muita bala aqui, né? Que os zumbis não saíram muito aqui Mas ela ajudou no começo, hein? Gastou 200 e poucas balas Foi uns 100 zumbis que ela matou Que cada 2, 3 tiros ela mata o zumbi Olha isso aqui, não gastou nenhuma bala Por quê? Eu juro que eu vi As duas torres te atirar Bom Depois eu coloco a minha A minha clay aqui E retiro esse troço aqui Bom, o trader tá só a 800 metros, gente Vambora, né? 800 metros nessa direção aqui Tá, vambora até o trader Nós estamos chegando no nosso trader Agora se a gente morrer Não tem problema Mas assim, eu fiquei É difícil fazer essas tiras aí, gente Bom, vocês viram, né? Se o cara entrar de peito aberto ali, morreu Só isso que eu sei dizer A nossa arma ajudou demais Bem que ele podia nos dar o quê? O negócio de girocóptero, né? Mas não vai dar isso Me dá uma Magnum 44 É possível fazer Mas de preferência Como se tem vários traders Não pegue as clear A gente fez uma clear Porque vocês viram Que dificuldade pra limpar Sobe e desce Fui achar o zumbi lá embaixo na sala Comecei de manhã Terminei de noite Agora quase duas horas da manhã Eu tenho que ir pra casa correndo Façam só as fit, gente Só de procurar o negócio aí Que vai ser melhor Vocês vão lá Acham o negocinho Pego E dão no pé Vão por fora Usem a manha E é uma tier 5 igual, né? Escolher a Magna Muito bem Gente Completamos mais uma tier 5 Subi de level por causa disso aí, né? Bom, gente Eu tenho que correr Pra nós fazer A trepe pra nossa lua de sangue Eu vou ter que pensar Até de manhã Ir pra casa agora rapidão Pegar o material Eu não sei direito O que eu vou fazer Pra nossa última trepe Pra nossa lua de sangue Mas eu vou ir correndo agora Pra casa lá Pegar os troços Bom Então é isso, galera Esse aqui foi mais um videozinho De 7 Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu